E daqui a pouco o presidente Lula retorna para Lisboa, em Portugal, onde está a repórter Gabriela Noronha, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, Gabriela. Olá, Vanessa. Boa tarde, uma boa tarde a todos. Olha, isso mesmo, o presidente Lula então segue com a agenda oficial aqui em Portugal. Ele retorna logo mais aqui para Lisboa, onde visita a indústria aeronáutica portuguesa, a Ogma. No sábado, o primeiro-ministro português já havia anunciado que Brasil e Portugal vão fechar um acordo para a produção das aeronaves A29N Super Tucano. E essas aeronaves serão produzidas então agora com o padrão da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E falando um pouco mais sobre essa agenda de sábado, aqui em Lisboa, o presidente Lula repudiou a invasão da Ucrânia pela Rússia e também falou que pretende dobrar o fluxo de comércio entre os dois países. Vamos assistir. Justamente em 22 de abril, a data magna do descobrimento do Brasil pelos portugueses é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, em uma cerimônia de boas-vindas com honras militares na Praça do Império, em Lisboa. No Mosteiro dos Jerônimos, Lula prestou uma homenagem ao poeta Luiz de Camões, um dos mais importantes da língua portuguesa. Em seguida, reuniu-se com o presidente Rebelo de Souza. Restabelecer as relações econômico-comerciais com os mercados europeus é um dos principais motivos da visita do presidente brasileiro aos países da Península Ibérica. Eu peço, presidente, que Portugal e o Brasil têm um potencial extraordinário para dobrar o nosso fluxo de comércio exterior. É tempo de futuro, de olhar para a frente, de alargar mais e mais horizontes. É esse o significado primeiro e decisivo da vossa visita. Em pauta também a guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Lula voltou a dizer que o Brasil condena a violação à integridade territorial ucraniana e defendeu uma solução mediada. Se o meu governo condena a violação à integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz. Aqui no Centro Cultural de Belém, Lula foi recebido pelo primeiro-ministro português, Antônio Costa, e participou da 13ª Cúpula Luso-Brasileira. A última edição tinha sido em 2016. Se depender de mim, a gente vai rearticular a unidade da América do Sul, porque a gente quer provar que juntos nós somos um grande bloco econômico e juntos nós temos muito mais chance de negociar, sabe, em igualdade de condições com a União Europeia.